Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao canal Matemático Online, hoje para uma aula com expressões trigonométricas, ok? Vamos simplificar algumas expressões, está bem? Fiquem aí desse lado. Então, na aula de hoje nós vamos fazer aqui três simplificações, vamos ver aqui algumas situações, trabalhar, falar um pouquinho sobre elas, está bem? Espero que vos ajude a compreender este tema. Aqui para a nossa primeira expressão temos seno de pi menos x menos o cosseno de pi sobre 2 mais x. Bom, para simplificar estas expressões vocês podem decorar algumas fórmulas, também existem fórmulas, como as que estão agora aqui a ver, poderemos decorar. O objetivo é não decorar estas fórmulas, mas sim compreender. Então para cada situação conseguimos arranjar aqui uma estratégia para resolver aqui os nossos exercícios, está bem? Então eu para simplificar estas expressões vou estar sempre a utilizar uma circunferência trigonométrica, também uma circunferência de raio 1, que me vai auxiliar então a responder a estas situações que aqui estão, está bem? Uma circunferência de raio 1 e para isso eu vou marcar aqui alguns os ângulos pretendidos e vou ver aqui que eles são equivalentes, está bem? Então aqui a primeira situação nós temos seno de pi menos x e eu quero saber aqui que isto é igual. Então vamos fazer do seguinte modo. A minha sugestão é, vamos começar por marcar um ângulo que seja relativamente pequeno, ou seja, menor que aqui a meio, vamos marcar um ângulo no primeiro quadrante, mas inferior a 45 graus. Então eu vou colocar assim. Então eu vou dizer que este ângulo que aqui está representado, esta amplitude será de x, tem uma amplitude de x, é este x que aqui aparece. Nós vamos trabalhar aqui em radianos, aparece aqui o pi, o pi sobre 2, então convém ter aqui noção de como é que funcionam aqui os radianos numa circunferência trigonométrica. Nós temos então aqui, nós começamos a fazer a leitura a partir daqui do semieixo positivo do x, se rodarmos neste sentido, estamos a fazer no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, estamos a marcar amplitudes no sentido positivo e se for no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido negativo. Ou seja, então aqui no sentido, o semieixo positivo do eixo do x, temos então amplitude de 0 radianos. Depois aqui será pi sobre 2 radianos, ou seja, o equivalente a 90 graus, pi radianos, 3 pi sobre 2 radianos e então depois temos uma volta completa. Isto no sentido positivo. Então, sugestão, marcar um ângulo pequenino inferior a 45 graus ou pi sobre 4, isto para nós conseguirmos depois comparar aqui comprimentos. Nós vamos desenhar aqui algumas amplitudes e depois vamos ver qual é o valor do cosseno e do seno, por isso dá-nos jeito 1 em que o valor do seno é diferente do valor do cosseno. Por exemplo, neste ângulo, o valor do cosseno, o cosseno vamos analisar no eixo do x, não é? Então é este comprimento que aqui está e o valor do seno é este. Claramente um é maior do que o outro, que é o que nós pretendemos, um maior que o outro, para ser mais fácil comparar. Está bem? Então agora vamos marcar pi menos x. Ora, no sentido positivo, pi. Então nós vamos começar a rodar até chegar ao pi, que aqui está eu, pi. Então daqui até aqui é pi menos x. Então agora no sentido contrário eu vou rodar x. E o x é o mesmo amplitude que eu tenho aqui, que desenhei logo inicialmente. Ou seja, aqui vamos ter pi menos x. E aqui aparece-nos seno. Então eu tenho que ver qual é o seno deste ângulo. E o valor do seno está aqui. Este é o valor do seno. E agora o que nós temos que fazer é, relativamente aqui ao ângulo de amplitude x, vamos ver a que é que corresponde este comprimento. E este é muito fácil de identificar, vai corresponder ao seno de x. Ou seja, seno de pi menos x tem o mesmo valor que o seno de x. Então podemos dizer que vai-nos dar seno de x. Ok, então na nossa simplificação eu vou escrever seno de x. Tem o mesmo comprimento, o mesmo sinal, tudo igual. Vamos agora à segunda simplificação. Cosseno de pi sobre 2 mais x. Ok, vamos apagar aqui estes valores que já não precisamos, está bem? Ok, deixamos apenas aqui o x, que é a nossa referência, está bem? Marcar sempre um ângulo pequenino. E agora vamos querer saber o que é que acontece com o cosseno de pi sobre 2 mais x. Então vamos rodar até o pi sobre 2, aqui, mais x. Ou seja, o que passa para o segundo quadrante tem que ser aqui, esta amplitude tem que ser igual ao x. Ou seja, isto será pi sobre 2 mais x. E o que é que nós agora temos de ver? O valor do cosseno. Ora, o valor do cosseno, nós fazemos a leitura no eixo do x. Isto é o nosso cosseno. Vamos agora comparar este comprimento com o valor do seno de x e com o cosseno de x. Ora, este cosseno de pi sobre 2 mais x tem o mesmo comprimento que o seno relativamente ao ângulo da amplitude x. Então isso permite-nos escrever que o cosseno de pi sobre 2 mais x vai ser igual ao seno de x, em termos de comprimento, é o mesmo. Vamos agora analisar o sinal. Temos de ter atenção, o comprimento e o sinal. O cosseno aqui é negativo e o seno é positivo. Então para ficarem iguais, se eu colocar o sinal de menos no seno, já vai ficar negativo tal como o cosseno. Então eu vou dizer que o cosseno de pi sobre 2 mais x é a mesma coisa que menos seno de x. Então eu vou escrever menos, que já estava ali, e agora o cosseno vou substituir por menos seno de x. Vamos escrever então seno de x mais seno de x e temos então 2 seno de x. Ok? Pronto. Simples até aqui. Então este é o raciocínio que vocês devem fazer ou podem fazer. Claro, podem decorar as fórmulas como eu vos disse inicialmente, ou então fazer assim com a ajuda de uma circunferência trigonométrica. Não é muito complicado. Até num teste podem ter uma folha de rascunho, podem fazer no próprio teste, desenham algumas circunferências. Isto não precisa de compasso, nada de exageros. É apenas aqui uma representação, aqui um rabisco, para nós conseguirmos ver então estas relações. Daqui, importa realçar e com alguns exercícios vão-se a perceber, ou se olharem para as fórmulas, vão-se a perceber que sempre que nós utilizamos o π, o seno mantém-se seno. E a mesma coisa para o cosseno. E sempre que nós utilizamos o π sobre 2, ou seja, aqui em cima o π sobre 2, ou 3π sobre 2, o cosseno vai-se transformar num seno e o seno vai-se transformar num cosseno. Foi o que aconteceu aqui. Eu tinha cosseno, passei a ter um seno. Então isto vai acontecer sempre, está bem? Ok, vamos para a segunda simplificação. Então nós temos aqui seno de 5π sobre 2 mais x. Bom, aqui além de nós queremos simplificar aqui o seno, temos também o 5π sobre 2, a que só de olhar para o número vocês têm de ser capazes de perceber, ok, isto tem voltas a mais. Nós sabemos que a função seno e cosseno são funções periódicas em que 2π acaba por ser o período da função seno e cosseno, ou seja, uma volta completa e volta tudo ao mesmo. Então 5π sobre 2 têm voltas a mais. Como é que eu sei isso? Simples. Se o número que está no numerador, que é o 5, for superior ao dobro do denominador, tem voltas a mais. Está bem? Então simples quanto isto. Então o 5 é maior que o dobro de 2, logo tem voltas a mais. Vamos retirar as voltas. Como é que nós vamos retirar as voltas? Podem logo olhar para aqui e perceber logo, ok, isto tem uma volta a mais, eu já sei onde é que isto está situado. Mas de qualquer forma eu vou fazer aqui os passinhos devagarinho, caso numa outra situação não consigam perceber onde é que se vai situar aquele ângulo, então fazendo desta forma isto vai encaixar na perfeição. Está bem? Ok, então pegamos no 5π sobre 2 e dividimos por uma volta completa. E uma volta completa é 2π. Tem 2π radianos. Aqui está ele. Então, fazer a divisão. Temos uma fração no numerador, uma fração no denominador, colocando aqui o número 1. E agora é simples. Casca com casca, miolo com miolo, não é? Multiplicamos o 5π pelo 1, que vai nos dar 5π e 2 vezes 2, 4π. O π até simplifica e então 5 a dividir por 4 dá 1 e mais um pouco. Não me interessam aqui as casas decimais, eu nem estou a escrever. O que me interessa aqui é este valor, as unidades, ok? As unidades dizem-nos quantas voltas é que estão aqui a mais que nós podemos retirar. E neste caso é uma volta. Então, o que é que vamos fazer? 5π sobre 2, vamos retirar uma volta. Faço 5π sobre 2 menos, ou seja, vou retirar uma volta. E uma volta é quanto em radianos? 2π. Então, 5π sobre 2 menos 2π, ok? Bora, o mesmo denominador. Ou seja, vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Ou seja, vou ter π sobre 2. Então, isto é equivalente a escrever seno de π sobre 2 mais x, tudo ao quadrado. Posso pôr dentro de parênteses ao quadrado, ou então posso escrever que o seno está ao quadrado. Ok? Próximo. Temos aqui a tangente de 3π menos x. Ora, 3π também tem uma volta a mais. Uma volta a mais. Porque uma volta 2π, duas voltas seriam 4π. Ora, 3π não chega aos 4π, é inferior, só tem uma volta a mais. Sim? Entendido aqui? Senão podemos fazer o mesmo raciocínio. Está bem? O mesmo raciocínio seria 3π sobre 2π, dividir por uma volta, o π simplifica e também dá um vírgula qualquer coisa. Ou seja, tem uma volta a mais. Desta forma vamos poder escrever 3π menos 2π. Vai dar π. Ok, fantástico. Então vou escrever a tangente de π menos x. Ok, estamos num bom caminho. Ok, vamos apagar isto tudo. Vocês já entenderam. Isto serviu para a simplificação aqui dos dois primeiros. Não preciso destes cálculos agora. Vamos apagar. E agora temos aqui o cosseno de 7π sobre 2. O mesmo raciocínio. Há voltas a mais. O 7 é superior ao dobro de 2. Correto? Então vamos lá. 7π sobre 2. Vamos dividir por uma volta completa. 2π. Ora, debaixo do 2π é como se tivesse o número 1. E agora é só fazer casca com casca, miolo com miolo. 7 vezes 1, 7π. 2 vezes 2, 4π. O π até simplifica. E então o 4 cabe dentro do 7 uma vez. 1 vírgula. E aqui mais alguma coisa. Tenho casas decimais. Tenho uma volta a mais. Ok, vamos pegar no 7π sobre 2. E vamos retirar uma volta que está aqui a mais. 2π. Temos de multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 7 menos 4, 3π sobre 2. Então eu vou poder escrever cos 3π sobre 2 menos x ao quadrado. Posso colocar aqui o cos ao quadrado. Vezes a tangente de menos π menos x. Vamos apagar aqui os cálculos auxiliares. Através de um passo de magia. Depois de retirarmos então aqui todas estas voltas que estavam aqui a mais, vamos simplificar cada um deles. Para isso o que é que nós vamos utilizar? A nossa circunferência trigonométrica. Ok. Vamos lá a isto pessoal. Vamos começar por marcar um ângulo de amplitude x. Ok. Como eu vos disse anteriormente, um ângulo relativamente pequeno. Tá bem. Que seja aqui que consigamos ver claramente a diferença entre o valor neste ângulo do seno e o do cosseno. No eixo do x o cosseno. No eixo do y o seno. Se quiserem, até podemos assinalar logo aqui o valor do seno e o valor do cosseno. E dar aqui também uma corzinha. Então este será o valor do seno e o valor do cosseno aqui a ver. Ok. Vamos então aqui. Seno π sobre 2 mais x. Então vamos rodar até o π sobre 2. π sobre 2 aqui nos 90 graus. Rodamos até π sobre 2 mais o x. Ok. Então ficará por aqui. Isto será π sobre 2 mais x. E o valor do seno. Estamos a analisar o seno. Ora, o valor do seno é este que aqui está. Será este comprimento todo até aqui abaixo. Ok. E relativamente a este ângulo do primeiro quadrante, é igual ao seno ou ao cosseno? É do tamanho da linha vermelha ou da verde? Da verde. Ok. Então eu já sei que este seno vai ser correspondente a um cosseno. E em termos de sinais. O seno aqui é positivo e o cosseno também é. Então é só escrever cosseno. E se me permite-nos escrever, o seno vai ser cosseno de x. Ora, o seno está ao quadrado, o cosseno também fica ao quadrado. Está bem? Então, primeira simplificação feita. Podemos apagar aqui as linhas agora que não nos interessam. Deixamos aqui o x. Tangente. Bom, para fazer a simplificação da tangente, talvez seja útil para nós colocarmos aqui uma reta paralela ao eixo dos y, que é onde nós vamos fazer a leitura da tangente. Correto? Pi menos x. Então, vamos ter que rodar o nosso ângulo até ao pi. Aqui, 180 graus. menos x. Ok. Então, menos x. Depois temos que voltar para trás o equivalente aqui ao x. Isto será pi menos x. Nós queremos o valor da tangente. Para fazer a leitura da tangente, o que é que nós fazemos? Depois prolongamos até termos aqui o valor da tangente. Este será o valor da tangente de pi menos x. Em termos de comprimento, é exatamente igual aqui à da tangente de x. Quando nós fazemos aqui o ângulo x, o comprimento é exatamente o mesmo. Então, eu vou dizer que é igual à tangente de x. Mas, atenção, temos que analisar o sinal. Então, temos que ter atenção que a tangente de pi menos x, em termos de comprimento, a tangente de x, mas o sinal, aqui a tangente é negativa e aqui a tangente de x é positiva. Então, eu tenho que colocar um sinal de menos para que fiquem iguais. Aqui já é positiva, com o sinal de menos fica negativa e esta é negativa. Então, o que é que nós vamos escrever aqui? Menos a tangente de x, claro, entre parênteses, não é? Porque estamos aqui a multiplicar. Agora, vamos ao cosseno. Apagar também aqui o que não nos faz falta agora. Estas linhas, deixando apenas aqui o ângulo x e a tangente também, para fazer a leitura da tangente, não precisamos agora. Cosseno de 3pi sobre 2 menos x. Ora, 3pi sobre 2, temos aqui embaixo, menos x. Rodamos até o 3pi sobre 2, sentido positivo, menos x. Temos que andar no sentido contrário, x. Então, será aqui. 3pi sobre 2 menos x. O que é que nós queremos? Cosseno. Vamos à leitura do cosseno. Ora, o cosseno vemos no eixo do x, aqui está ele. Este comprimento é igual a quê? A linha vermelha ou a verde? Vermelha. É fácil de identificar. Então, eu já sei que o cosseno vai ser igual a seno de x. Vamos ao sinal. O cosseno aqui é negativo e o seno é positivo. Então, para ficarem iguais, tenho que colocar um sinal de menos. Como ele é negativo, não é? O seno é positivo, coloco um sinal de menos e já fica igual ao valor do cosseno. E depois, tenho que colocar tudo ao quadrado, porque aqui o cosseno estava ao quadrado, naturalmente. Menos. E agora, tangente. Ora, para a tangente, vamos necessitar novamente, então, da nossa linha onde nós fazemos a leitura da tangente. Não é? Aqui está ela. E vamos ver. Menos tangente, menos x. Ok. Então, vamos rodar no sentido negativo. Este valor aqui é negativo. Menos pi, menos x. Sempre no sentido negativo. E temos, então, aqui. Menos pi, menos x. O valor da tangente, aqui está ele. Será este valor. Já tínhamos visto, no fundo, vai dar a mesma coisa que pi, menos x. Está bem? Exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu já sei que isto nos vai dar menos tangente. Então, em termos de comprimento, é o mesmo comprimento que a tangente, só que é negativo. Então, vamos escrever menos tangente de x. Fantástico. Está bem? Não é assim tão complicado quanto isso. Claro, aqui levamos um bocadinho mais tempo. Estou a falar convosco. Estou a fazer com cuidado. Mas, depois, com prática, já vão fazer isto com muita mais rapidez. Ok. Simplificações. Temos, então, cosseno ao quadrado de x. Menos a tangente de x. A multiplicar. Depois, mais. Aqui temos menos seno ao quadrado. Mas, como está ao quadrado, o menos vai desaparecer. Certo? Então, eu vou só escrever seno ao quadrado de x. Menos a tangente de x. Agora, olhando para a nossa expressão, eu consigo perceber que esta tangente aparece aqui repetida. Ou seja, posso colocar em evidência. Menos a tangente de x. E o que é que eu vou ficar aqui? Com o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado também de x. E o que é que isto dá? Têm de saber também as fórmulas. Ok? Fórmula fundamental da trigonometria. É 1. O cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado é 1. Então, eu vou escrever menos a tangente de x. Simplesmente. Temos, então, aqui a simplificação desta expressão. Está bem? Entenderam? Prontos para a próxima? Andem daí. Vamos a isto. Próxima simplificação. Ok. Senos. Temos aqui vários senos e cossenos. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa circunferência trigonométrica e ver como é que será feita a simplificação. Então, vamos aqui a isto. Seno de x mais pi. Vamos simplificar esta parte. Ora, começamos naturalmente por marcar o nosso ângulo x. E podemos assinalar também o valor do seno e o valor do cosseno. Podemos dar cores. A vermelho o valor do seno e com cor verde aqui o valor do cosseno relativamente a este ângulo. E agora, vamos marcar seno de x mais pi. Ok. Pi. Ora, o pi está aqui deste lado. Mais x. Então, no fundo, é o prolongamento. Pi mais x ou x mais pi é a mesma coisa. O valor do seno é aqui. Então, este comprimento é igual a quê? Linha vermelha ou linha verde? Linha vermelha. Então, eu já sei que isto nos vai dar seno de x. Vai ser igual ao seno. Vamos aos sinais. O seno aqui, no pi mais x, ele é negativo. E aqui é positivo. Então, eu tenho que colocar um sinal de menos. Porque ele é positivo, tem que colocar um sinal de menos para ficar igual ao do x mais pi. Fácil até aqui, não é? Então, vai ficar 2 menos o seno de x. Agora, vamos aqui. 3pi sobre 2 menos x. Vamos apagar aqui o que não nos interessa. 3 meios de pi. Temos aqui em baixo. 270 graus. Então, vamos rodar até o 3 meios de pi menos x. Então, temos que andar primeiro no sentido positivo e depois no sentido negativo x. Temos aqui o valor do seno. Ok, o seno está aqui. Este é o valor do seno. Que é igual, em termos de comprimento, é igual a quê? A linha verde. Então, o seno de 3pi sobre 2 menos x. Em termos de comprimento, vai ser igual ao cosseno. Vamos ao sinal. O seno aqui é negativo e o cosseno é positivo. Ok, coloco um sinal de menos. Vai-nos ficar menos cosseno de x. Bom, já temos o numerador todo simplificado. Vamos agora ao denominador. Apagar aqui também o que não nos interessa. Para não ocupar aqui tanto espaço. Vamos lá. Pi mais x. Rodamos até o pi mais x. Aqui está. Pi mais x. Valor do cosseno. Ora, o valor do cosseno temos aqui. Esta linha azul, este comprimento, é igual ao verde. Mas tem sinais contrários. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, eu vou dizer que será igual a menos cosseno de x. Ou seja, o comprimento é igual ao cosseno, mas os sinais são contrários. Então, tenho que colocar um sinal de menos. Ok. Falta-nos aqui um pi menos x. Rodamos novamente até o pi menos x. Ou seja, temos de andar para trás. Pi menos x. O valor do cosseno é exatamente igual ao anterior. Então, o valor continua a ser igual ao cosseno. E tem sinais contrários novamente. Ok? Simples. Epa, não é assim tão complicado quanto isso. É uma questão de prática fazer algumas simplificações. Agora, aqui o que é que nós podemos fazer? Consigo facilmente detectar que tenho menos cosseno de x, menos cosseno de x. Então, podemos simplificar. Aqui em baixo, nós podemos escrever menos com menos mais. Então, vamos ter cosseno de x. E agora, nós sabemos que o seno sobre o cosseno é tangente. Ou seja, menos 2 tangente de x. E temos então aqui a simplificação feita. Está bem? Então, espero que tenha sido claro. Tenham conseguido entender. Utilizem a circunferência trigonométrica. Não é assim tão complicado. E ajude-nos imenso nos exercícios. Está bem? Obrigado por assistir. E aí